Olá, eu sou a Maria de Vasconcelos, das Canções da Maria e sou médica-psiquiatra. Quero muito ajudar os profissionais de saúde que todos os dias lutam pela vida, pela nossa vida e por isso fizemos esta canção. Muitos amigos se juntaram, mas nós gostávamos que muitos mais se juntassem. Vamos ajudar a Nau, que é uma fábrica de capacetes e vai fazer viseiras de proteção. As viseiras da Nau são reutilizáveis. E como é que se pode contribuir para ajudar? É muito fácil e muito rápido. É só ir a ppl.com.pt, procurar a campanha Projeto Maria de Vasconcelos aos Valentes e contribuir. Todas as contribuições são bem-vindas. O dinheiro vai diretamente para a fábrica e depois da fábrica as viseiras vão diretamente para os serviços de saúde que os requisitarem. Espalhem este vídeo. Muito e muito obrigada e cantem connosco. Aos Valentes! Estou fechado numa bolha Espero que a bolha aguente Que resista à tempestade Espero que a bolha não rebente Diz que a fé move montanhas Diz que a esperança faz viver Que é cantar o nosso espantar E o amor nos enche de poder Canto à coragem dos que avançam Apesar do seu temor A resistência dos que aumentam A força dos valentes Aos que cantam a enganar a dor Canto à coragem dos que aumentam Canto à coragem dos que avançam Canto à garra e ao valor Canto a todos os que cantam A dançar em cada bolha Anda às voltas a saudade À procura de um lugar Para lá da tempestade Diz que a fé move montanhas Diz que a esperança faz viver Canto à coragem dos que avançam Apesar do seu temor A resistência dos que aumentam A força dos valentes Aos que cantam a enganar a dor Canto à coragem dos que avançam Apesar do seu temor A resistência dos que aumentam A força dos valentes Aos que cantam a enganar a dor Canto à coragem dos que avançam Canto à garra e ao valor Canto à coragem dos que cantam Canto à coragem dos que avançam A resistência dos que aguentam Canto à coragem dos que avançam A resistência dos que aguentam Canto à coragem dos que avançam A resistência dos valentes Canto a coragem dos valentes Canto a coragem dos valentes E aí